Oi meninas, estou chegando aqui agora para a nossa próxima entrevista que é a nossa profe de pilates e fisioterapeuta que nós vamos ter uma conversa com ela hoje sobre pilates. Oi Alana! Oi, que seja bem-vinda ao meu estúdio. Obrigada, obrigada, que bom que você aceitou. Oi meninas, vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto super pertinente no canal para a mulherada dos 35 aos 65, dos 35 aos 100, o que vocês acharem melhor. Eu achei legal trazer essa convidada porque chega na mão toda da vida que a gente precisa, tá gente? Então não adianta você sentar a fugir disso, tá? A minha mãe precisou, eu vou precisar, eu já estou precisando, então ela está aqui para sonar essas duas. A Alana, fisioterapeuta e professora de pilates. Para quem não sabe, a Alana é a esposa do John, que o John que edita os meus vídeos. Eu achei legal trazer a Alana justamente para a gente falar como esse ano de 2020 a proposta é não somente a moda, mas sim a mulher, toda essa autoestima, saúde, beleza, enfim. E uma das coisas que na nossa família deram muito certo, nossa família que eu digo que é super pequena para minha mãe, foi o pilates. E eu acho muito engraçado porque eu converso com pessoas, eu sei sobre o pilates, mas elas não sabem sobre o pilates. Então eu quis trazer a Alana para falar sobre o pilates. Vamos lá, Alana, seja bem-vinda. Obrigada, Alana, obrigada por me convidar. A gente está aqui no canal, foi maravilhoso para as mulheres. Eu acho que a gente tem que se unir, tem que tentar melhorar sempre. Então o pilates, assim, para resumir, é uma coisa super simples, são exercícios que qualquer idade pode fazer. Eu tenho alunos de 12 anos, tenho de 80 anos. Sério? A criança também pode fazer? Sim, a criança também pode fazer. Não sabia. Porque daí, claro, são exercícios específicos, mas é para coordenação, é para o movimento da criança. Mas dá para fazer desde 10 anos, desde 80, né? Então é uma coisa muito abrangente, ela não tem impacto nenhum, não tem... É maravilhoso, é um exercício que são feitos para isso, né? São feitos para estabilizar a coluna, envolve respiração, envolve coordenação, envolve alunamento, força, tudo junto no exercício dos globais. A minha pergunta é o seguinte, a pessoa que quer... Vamos começar a dar as mais novinhas, tá? Eu sei que o pilates é para você ter uma força, o pilates é para a coluna, como você já falou. Mas se alguém estiver afim de tornear o seu corpo, sim, é perfeito também. Ele faz também. Por causa da força, ela vai delineando o corpo, você vai ganhando força, ele não é um exercício muito aeróbico. Então não é aquele exercício que você vai... É isso que eu senti quando eu fiz. Na minha cabeça, me dava a impressão assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? A minha bunda não vai mudar, minhas coxas não vão... Gente, no outro dia, aquela bunda estava assim, aquela coxa estava assim, e você não vê o que você está fazendo. Tem gente que já quando sai, às vezes diz, meu Deus, foi apertar em viagem, não consegui direito. Por causa da força. Sim. Principalmente quem nunca fez nada, tem gente que vem de 50 anos e nunca fez nenhuma atividade física. Sim, entendi. Então aí o corpo vai sentir. Vai sentir, vai sentir, claro. Mas ele é muito abrangente, e agora ele está sendo mais explorado, mas ele começou a existir lá por meados de 1920. Foi um alemão que... Ah, eu já vi uma foto desse homem, com uma prova bem esquisita. Ele fazia que sumiria. Mas se você vê no Google, uma foto dele com 70, 80 anos, ele tinha um perfil perfeito. Ele servia de modelo para atlas de corpo humano. Ah, é? Só com os exercícios de pilates. Só com os exercícios de pilates. Tá, tudo bem. Eu estou querendo fazer corpo, não estou querendo só me alongar. O que você encomenda? Quantas vezes na semana, para que dê resultado o delinear do meu corpo? O delinear do corpo seria duas a três vezes por semana o melhor. Eu sempre recomendo, tem gente que às vezes vem com uma dor no gasto, por exemplo, tem pacientes dentistas, já tive que bebê deus, que tem muito novo. Ah, sim. Então a prioridade seria primeiro tirar a dor. Resolver. Isso. Se a pessoa não tem nada, tem gente que fala, não, só quero fazer uma utilidade física, melhorar minha quadrada da vida, melhorar meu corpo. Então daí não tem, já dá para começar a trabalhar diante. Entendi. Só te contando a nossa experiência, que eu falo da minha família. A minha mãe tem um índole de bom. A nossa família tem. Dor nas costas, ciático, porque eu acho que não é só nós. Cada uma a gente fala, mas todo mundo fala o tempo. A minha mãe tentou acupuntura. A minha mãe tentou natação. 500 mil remédios. E ela só se resolveu quando ela foi no pilates. E ela tem, por exemplo, a noite, ai, tô com muita dor. Tipo, na segunda-feira, na terça, ela faz. Ela volta na terça-feira, ela é outra, entendeu? Claro, eu imagino que a mulher faça nela exercícios compatíveis ao problema real. Tem que ver de acordo com a idade, de acordo com a restrição da pessoa, alguns problemas em coluna específicos, tem alguns movimentos que não dá pra fazer. Então você vai ver. E normalmente vem com recomendação médica, alguma coisa? Vem com indicação médica, porque os médicos agora já sabem que ele não tem impacto, que ele é uma coisa segura, a academia já é uma coisa mais difícil. é mais difícil de você... eu digo mesmo, você pode ir direcionado para isso. Direcionado. Alana, e mais uma coisa que eu queria te perguntar. Eu me lembro que na minha época que eu fazia, tô louca pra fazer de novo, mas não tenho tempo, mas enfim, uma hora vai dar. Tinha um esquema que eu já te digo, muito chato, da parte do Pilates, que era o tal do respirar e contar. Isso aí, eu me contava e respirava, eu me contria qual é esse esquema. Por isso que o Pilates, eu imagino, que você tem que fazer silêncio, calma, não é nada no agito. Não, os movimentos são lentos, e todos os movimentos vão ser junto com a respiração. A respiração, você vai, por exemplo, puxa pelo nariz, solta pela boca, e quando você vai fazer um movimento, você faz junto com a respiração. Volta puxando. Casado. No movimento. Sempre vai ser rítmico junto com a respiração. A respiração ajuda bastante. Como a gente, no dia a dia, não respira direito, a gente tem essa respiração mais superficial, a gente não tá pensando na nossa respiração. Não, não pensei. que a gente vai fazendo no dia a dia, na loucura, né? Então, você tá trabalhando, deve ser, né? Deve ser, Exatamente. Então, o pilates, ele trabalha a sua respiração consciente, mais profunda, então ele vai oxigenar os músculos, o cérebro, vai melhorar pro teu corpo todo. e eu preciso ir me exercitando e fundo. Não, é, mas acho que você nem consegue o superficial, Você tem que respirar fundo. E agora, aquele esquema do tal do contraí. O contraí é o seguinte, é o core, que chama, que é o, ele chama de powerhouse, centro de força do corpo, que é o que vai estabilizando o corpo, que é o abdômen e os músculos das costas aqui, que estabilizam a coluna. Então, são os pares vertebrais, esses músculos assim. sempre você tem que estar com ele contraído, então sempre tem que estar com a barriga fechada, como se você quisesse colocar um umbigo lá nas costas, assim, e é muito difícil no dia a dia você conseguir ficar assim, mas seria o ideal, então o pilates, mas é o umbigo, ou é lá embaixo? É baixo, eu tô falando da berereca, tá, gurita? Como se você fosse segurar, que tivesse como um técnico e fazer xixi, e não pudesse. Então, eu seguro lá. Daí ele vai também fortalecer o nosso óleo térmico, e também vai terminar a incontinência urinária, não, né? Aham. É um problema muito comum. Depois dos partos normais, que às vezes a gente acaba sendo mais fracinho. ele previne tudo isso. No dia a dia, o pilates ajuda então você, tanto a pessoa ficar inchando o estado de contacto. Mas eu ia dizer, porque você tem que raciocinar, por isso que tem que ser um movimento lento, raciocinando, respirando. Você pensa, você cria uma consciência corporal total, então você tem que pensar no teu corpo, então você tem uma noção melhor atual. É por isso que eu acho errado, que quando você está fazendo pilates, fica conversando. Eu acho que não tem como. É difícil. No pilates, você tem que se concentrar, você tem que pensar. Pensa só. Eu estou acassociando aqui. Vamos lá. Normalmente são o quê? 10, 9 anos? Sim. Eu tenho que contar que é 10. É, eu tenho. No caso, eu com alguns, eu contrei. Eu não tive que ser isso. Mas aí você tem que contrair, você tem que juntar com a respiração com o movimento, então você tem que raciocinar, não é uma academia que vai lá, 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 lá. Isso. Tem gente que chega e quer fazer os movimentos rapidinhos e quer fazer, e daí eu sempre, não, você tem que calmar, voltar, aproveitar o movimento o máximo que você conseguir. Respiração, conturação. E daí eu sempre pergunto, tem que perceber que músculo você está sentindo, se você sente uma sensação boa ou muito, se você sente uma aula ou muito, se ela passa, se ela aumenta. Sentindo as sensações até para você saber se no outro dia vai fazer efeito, onde vai fazer, porque eu vi uma reportagem de uma vez que o Silvester Stallone, o meu ator do ano, fazendo aquelas academias dele, tudo, aquelas pesaiadas, ele foi na aula de pilates com a filha e ele foi todo ele não conseguia fazer certos movimentos que a filha fazia. Claro, ela devia estar num nível hard, assim, enfim, mas e daí começaram a filmar ele que ele começou a dar risada porque ele não conseguia fazer os movimentos que ela fazia, porque na academia normalmente você não tem que ter equilíbrio. E nem alongamento, né? E nem alongamento. E geralmente se você só for força, se você atalhece, encurta, ele vai encurtando os braços. Todos os braços. Os braços. Daí o pilates ele é isso, então você consegue, você precisa esticar o braço lá atrás, então ele só força, força, só afinar. Os homens, geralmente já geneticamente, eles têm mais força que a mulher, então eles são mais encurtados por natureza também. Alguns homens que vêm, vêm muito mais mulheres, né? Mas alguns homens que vêm, eu vejo que eles têm muita dificuldade para esticar a pé, coisa assim. Então eles têm mais força, mas eles têm bem menos alongamento, mulher mais flexível já por natureza. não sabia. Tá, e outra coisa, quem vem com recomendação de dores, no caso, aí você também. Ah, mais uma coisa, já que falando em dores, que deve vir, né, com a recomendação médica, quem na aula de pilates tem que ser formado em quem? Pode ser educação física ou fisioterapeuta, esses dois. Ah, tá, tem que ser uma pessoa capacitada, que entenda, de músculos, você pode usar o pilates como fisioterapia, por exemplo, de alguma coisa ou não tem nada a ver? Tem algumas técnicas que dá para ser usada, eu uso nas minhas pacientes, porque, por exemplo, alguma técnica que eu saiba da fisioterapia que eu possa... É que você sendo, claro, você sendo fisioterapeuta, é mais fácil de você ligar uma coisa. Não tem, porque eu restringir, não posso, eu só faço pilates, não vou, não vou te ajudar com fisioterapia. Então tem gente, né, eu falei aqui, gente nova, de 23 anos, que vem já com formigamento no braço e dor e... É que na verdade a gente tem o costume da inércia, eu acho. E o exercício sempre a gente leva como um problema. Ah, que saco, eu tenho que falar, ah, quando vai terminar isso, não sei o que. E a gente não tem a consciência de que é para o resto da vida. Outra que eu estava vendo, que eu sempre assisto ela, sempre falo nela, na Constança Pascolato, e ela fala que desde 2012, 2012 ou 2002, que ela faz pilates, o quanto a vida dela mudou? 80 anos. Sim. Qualidade de vida aumenta totalmente, sabe? E às vezes vai fazer a diferença de você chegar aos 80, podendo caminhar por onde você quiser, você chegar aos 80, que você chega na casa, numa cama e... Como para mim a mãe deu certo, e a minha mãe vem numa hereditariedade meio difícil, coluna, dores, enfim, eu às vezes vejo que pessoas reclamam de dores. Ah, eu já estou meio em dor flex, eu já estou meio em reclamar. E às vezes na minha cabeça eu penso, ai meu Deus, essa pessoa tinha que fazer pilates. porque eu vejo por mim, eu não faço pilates, mas eu tenho uma fichinha de alongamento, assim, né? Que eu me lembro quando eu fazia pilates, que eram alguns movimentos, enfim. A diferença é quando eu faço alongamento, às vezes à noite, e o outro dia como eu estou. assim, faz muita diferença. Nervo ciático, coluna, postura, né? Porque você começa, tem jeito que trabalha no computador, quando você vê, você quer alcançar o atletado, então você já vai fazer isso aqui. Então você já vai fazer isso aqui. Já é automático. Então isso vai criando. Ah, beleza. Tem jeito que passa oito horas por dia no computador, você vai criar essa postura. E você precisaria daí de um, né? Um abrir, um alongamento. Para ter o movimento claro. Alana, o que você acha? Mas o que você acha que ajuda além de postura, além de respiração, alongamento. Essa é a conexão mente e corpo, né? Para você conseguir ser consciente. E também ajuda muito na prática sexual, esportiva no geral, se você quiser, se você for fazer uma caminhada, por exemplo, ou qualquer coisa assim, e você vai ter mais flexibilidade. Ah, entendi. Então ele ajuda na vida sexual, vai ajudar. Vai ser mais alongada, vai feita. Claro, porque o corpo acaba tendo mais que responde melhor, tem uma flexibilidade. Quando você está mais travada, tudo, entrar no carro, subir escada, dormir, sei lá, eu acho que tudo é mais difícil quando o teu corpo está mais limitado, tem menos flexibilidade. Dia a dia, a qualidade de vida melhora no geral. A vontade, como eu até falei, eu vejo a minha mãe quando ela volta do Pilates na terça-feira, a terça dela ela volta cansada, mas eu noto que é mais produtivo. Eu já falei para ela que eu tinha que fazer duas vezes na semana, mas ela insiste que ela não tem tempo, ela tem que fazer só uma vez na semana, quem sabe como eu entendo ela vai duas vezes na semana. Ai, menina, eu acho que era isso, eu queria passar para vocês um pouquinho do Pilates porque como eu já falei várias vezes no vídeo, eu acho uma prática, dá para falar uma prática esportiva? Dá para falar uma prática esportiva. Prática esportiva? Eu acho uma prática esportiva muito salutar, para nós mulheres eu acho bem importante, eu juro que eu ainda vou voltar, eu sinto falta de alongamento, sinto muita falta de alongamento e eu achei que era pertinente para o nosso canal para vocês entenderem porque nem todo mundo conhece o Pilates, por mais disseminado que ele esteja, mas eu acho que muita gente não conhece, isso seria legal. Gente, homens e mulheres, tá? Em qualquer idade. Muito obrigada, por ter aceitado o convite da gente, você foi muito bem-vinda e eu espero que a mulherada faça uso de todas essas informações que você passou para a gente que eu acho que foi de grande utilidade. Meninas, mais uma coisa, o John vai colocar aqui em cima, aqui em cima em algum lugar, o Instagram da Lana que ela vai começar a fazer vídeos passando para vocês um pouco mais de informação sobre o Pilates que eu acho legal vocês acompanharem. Tá bom? Acho que era isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e tchau, um beijo.